Música Sim, estou aqui de novo com o programa de Guildfire Esse é um novo segmento que vai ter todo mês que vai chamar set do mês Então todo mês eu vou montar um set real Nada de impulso response, nada de emulação de ampli Nada de cab simulator, nada de linha Ampli real, guitarra real Guitarra real, ótimo, guitarrista real Bom, enfim, tudo real indo direto do microfone para a interface de áudio Para a gente ver como determinados tipos de setups e combinações funcionam O objetivo do vídeo não é mostrar ou fazer propaganda de equipamentos O objetivo do vídeo é mostrar como determinadas interações Determinados sets e combinações de guitarra mais ampla E mais determinados tipos de efeitos ou pedais Dão um caldo especial para um determinado timbre E geralmente eu vou fazer dedicado para algum estilo Então nós vamos começar esse programa de estreia fazendo um set razoavelmente simples E que é palpato da obra, ou seja, resolve vários problemas E dedicado para um som de heavy metal Meio tradicional, meio metalcore, enfim, meio por aí O que eu tenho aqui? Eu tenho essa Jackson Randy Rhodes É uma série barata que eu não lembro o nome agora Depois eu tenho o Noise Gate Eu tenho o Server Zanax Eu tenho o 51-53 E eu tenho uma caixa 4x12 com um Vintage 30 E um SM57 como vocês estão vendo aí na boca do falante Levemente angulado para ficar fora do eixo Ele não fica direto no centro do cone Ele pega mais a parte de baixo O que está acontecendo aqui? Primeiro, esses dois captadores que tem aqui Essa guitarra é uma guitarra chinesa Ela veio original de fábrica e tal E eu, quando eu comprei ela E eu só troquei os captadores Eu pus um set de Glenn Tipton Signature Que é o guitarrista do Judas Priest Eu pus um set do Glenn Tipton aqui Porque eu acho que tem um potão legal E ficou boa a guitarra A Floyd Rose é chinesa É uma guitarra relativamente simples e barata A única turbinada que eu lembro dela foi um dos captadores Depois eu saio da guitarra E entro no Noise Gate da Boss O Noise Gate da Boss ele está antes de qualquer coisa Eu saio do Noise Gate e vou para dentro do Cerberus Do Input do Cerberus Do Input do Cerberus eu tenho o primeiro Output do Cerberus Que seria o Send Eu mando esse Send, esse Output para frente do amplificador aqui Depois eu saio do Send do Amplificador Do Effects Loop e volto para a parte de efeitos do Cerberus Que é as partes de efeitos tipo Reverb, Delay, Corus, Flanger, etc Então aí eu saio do Send e entro aqui no segundo Input do Cerberus Aí eu saio do Output do Cerberus e volto para o Return do Ampli Ou seja, estou alocando essa parte aqui Que é a parte de efeitos do Cerberus entre o pré e o power do amplificador E eu uso às vezes o Boost do Overdrive na frente do Ampli Antes do pré do Ampli Ou seja, o canal limpo e os outros dois canais sujos que eu estou usando é do amplificador Não tem nenhuma distorção vindo do Cerberus A não ser um Overdrive nos determinados momentos de solo Só para dar um Boost no canal azul do... Como é que é o nome? Do 1553 Depois eu vou para a caixa Da caixa eu vou para o microfone Do microfone, vou para o pré-amplificador da arte de valvulado de microfone E depois eu já entro na minha interface de áudio e estou gravando esse áudio Enfim Uma coisa muito importante Como está aparecendo nesse gráfico aí para vocês da Anux Esse é o sistema de quatro cabos que eu estou usando aqui Vocês podem ver que eu tenho a... Eu saio da guitarra, entro no Cerberus, saio do Cerberus, vou para a frente do amplificador E no Effects Loop eu tenho a segunda entrada e a primeira saída Do Cerberus no Effects Loop do ampli Esse é o sistema de quatro cabos, é bem fácil de entender aí se você acompanha esse diagrama Outra coisa muito importante Eu estou usando a implementação MIDI nesse set aqui Para deixar tudo muito simples Por exemplo, se eu tivesse com isso aqui no chão Eu poderia controlar os canais limpos e os canais sujos do amplificador Então aqui quando eu tenho um chorus e um delay Só isso E eu estou usando o canal limpo do ampli Quando eu vou para cá O Cerberus troca para o canal azul do 50 on 50 e eu vou ter um delay do Cerberus junto com o pré ampli do 50 on 50 Delay não, eu vou ter um reverb né E depois quando eu mudo aqui eu vou ter meu som de base metal né Que eu tenho um reverb bem curtinho de sala e mais nada E o canal vermelho do 50 on 50 que já é tight e tem ganho suficiente e não precisa de nenhum boost Então recapitulando aí, vamos para o canal limpo Meu canal limpo Eu vou ter esse som aqui Eu vou ter esse som aqui Eu vou ter esse som aqui Então tem um som limpo bem bonito aí com chorus e delay né E selecionado automaticamente via MIDI pelo Cerberus Porque o 50 on 50 eu não falei mas ele obedece comando MIDI Ele tem uma entrada MIDI né Por isso que eu estou usando esse recurso Aí nós vamos para o canal sujo 1 Que é o canal azul do 50 on 50 E aqui eu estou dando um boost de overdrive Com o reverb do Cerberus no loop de efeito Então vamos ver aí Que é um som que eu usaria para fazer um solo por exemplo Bom, esse foi o canal sujo 1 Que é o azul né Com um boost do Cerberus e o reverb do Cerberus Agora vamos para o canal desgraceira Que é o canal para metal O melhor do carnaval Então aqui nós vamos ter um outro canal Que aí eu não estou usando nada a não ser um reverb Já falei, o reverb muito curtinho do Cerberus Só para dar uma ambiência O canal, esse canal vermelho É um canal de muito mais ganho Você pode ver que eu estou usando o ganho na metade Que eu não estou usando boost nenhum Então você pode ver que são sons bem definidos Um som bem desgracento para metal E bem lindo né Legal hein Obrigado Levante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Não se esqueça de apertar o sininho Pra você receber as notificações Que os vídeos entraram no ar Se você quer ver mais conteúdos desse tipo Dá uma força pra gente lá no Patreon O link tá aí na descrição do vídeo Não se esqueça de me seguir Nessas redes sociais E eu acho que é isso aí Eu vou nessa Vejo vocês aí Vejo vocês aí com mais programas Regal Fire no YouTube afora Beijo fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri